Lista de censura do TSE É proibido mostrar a imagem do 7 de setembro É proibido pendurar bandeira do Brasil na frente das igrejas É proibido reunir fatos históricos em um documentário É proibido falar que Lula defende a legalização do aborto É proibido falar que Lula defende a legalização das drogas É proibido dizer que Lula defende a invasão de terras É proibido dizer que Lula quer a volta da censura É proibido dizer que Lula é amigo e apoiador de Maduro e Ortega É proibido dizer que Lula e o PT têm ligação com as Farc É proibido dizer que Lula e o PT apoiam ditaduras É proibido dizer que Lula é ex-presidiário É proibido dizer que Lula era o chefe do mensalão É proibido dizer que Lula era o chefe do petrolão É proibido dizer que Lula é ladrão É proibido dizer que Lula foi condenado É proibido dizer que Lula foi descondenado por uma manobra do STF. É proibido dizer que Lula só é candidato porque tem amigos no STF. É proibido dizer que Lula tem relação com a morte de Celso Daniel. É proibido falar sobre o pedido de Marcola para que a bandidagem votasse no Lula. É proibido dizer que Lula tem relação com o PCC. É proibido falar sobre Adélio Bispo. É proibido falar sobre o atentado ao candidato Tarcísio. É proibido falar sobre Lula no Morro do Alemão recebendo apoio dos traficantes. É proibido dizer que o PT é uma organização criminosa. É proibido dizer que um hacker passou seis meses nos computadores do TSE com acesso ao código fonte das urnas. É proibido dizer que a invasão dos computadores do TSE foi escondida do povo pelo TSE em inquérito sigiloso. É proibido dizer que os registros da invasão também foram apagados pelo próprio TSE. É proibido falar sobre a interferência de Barroso na tramitação do voto auditável no Congresso. É proibido falar sobre vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. É proibido ter dúvidas sobre a segurança das urnas. É proibido denunciar eventuais irregularidades ou fraude nas urnas. É proibido indagar sobre parcialidade no TSE e STF. É proibido dizer que existe censura no Brasil. É proibido dizer que existe perseguição política do STF e TSE a apoiadores do Bolsonaro. É proibido dizer que o STF tem desrespeitado a Constituição. É proibido dizer que existem inquéritos ilegais no STF. É proibido dizer que vivemos em um regime de exceção. Parece brincadeira, mas é sério. Só faltou ser proibido dizer que o Lula é o próprio Lula. Se você ainda tem dúvidas, com todas essas proibições, já estamos vivendo em uma ditadura.